A Telha Norte tem nove endereços pra atender você, dois deles fora de São Paulo. Loja novinha em Folha, onde, Mário? No litoral. E outra novinha em Folha também em... Em Campinas. Olha, você pode comprar agora sem ter que vir até São Paulo. Mas passando por aqui, pode comprar numa loja da Telha Norte também. São mais sete endereços só em São Paulo. Olha, agora com o listão de ofertas. Chegou na loja, você pede o listão. É um jornalzinho com 800 ofertas pra você. Tem de tudo dentro dele e aquele produto que você tá precisando pra sua casa, com descontos de até quanto? Tudo, tudo mesmo, Paulo. É uma variedade muito grande, com descontos de até 50%. Vamos falar de gabinete. Vamos mostrar aqui. Linha Gabiatti, sinônimo de qualidade, certo, Mário? Exatamente. Sinônimo de qualidade em gabinete. Isso é uma linha fora de série. Vou mostrar esse exemplo aqui, que é... Esse é o tocador Pérola Branco Curvo de R$ 55,00 por R$ 232,90. Paga-se isso como na Telha Norte? Em três pagamentos, sem acréscimo nenhum, 0,30, 60 dias. Ou em seis, oito, dez vezes, como você quiser, com uma pequena taxa. Taxa de juros. Só quero lembrar que o tampo não tá incluso, é só o tocador, certo, Mário? Vira pra cá, tem mais Gabiatti. Vou mostrando tudo aqui, olha, novidades também. Olha, você vai escolher no padrão que quiser e esse, é esse aqui agora? Não, é aquele modelo. Aquele, então vai. Tá um de móvino, um tocador Band Móvino Curvo de R$ 80,00 por R$ 199,90. Aí pode pagar, facilitado na Telha Norte. Toda a linha Gabiatti você vai encontrar aqui. Como é que você faz? É só ligar pra eles. 0800-1202-666. 0800-1202-666. Por uma loja pertinho de você, ligou. A chamada já cai numa loja bem pertinho. Então é só você ir, comprar e aproveitar. Telha Norte. Vamos lá, venha pra cá.